Silvão 15, governador. Vivemos hoje um momento especial na vida de nosso povo e na história de nosso país. No governo do presidente Lula, começamos a construir um novo Brasil. Precisamos que todos os estados brasileiros cresçam e se fortaleçam cada vez mais, combinando desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. Por isso, peço, para governar o Mato Grosso, vote Silvão. Silvão 15, governador. Mato Grosso em primeiro lugar.